Música O maior rali de regularidade do Brasil está em contagem regressiva. O rali será pior vai para a sua 27ª edição. Serão 4 dias de muita adrenalina e emoção. A gente está preparando um roteiro pela Rota das Emoções. Um projeto que é super interessante, foi criado pelo INSEBRAE dos três estados. E a gente vai sair de Fortaleza no dia 28 de janeiro. Vamos pernoitar em Jijoca de Jericoacoara. No dia 29 a gente dorme em Viçosa. No dia 30 as bicicletas dormem em Barra Grande. E a gente vai dormir em Parnaíba e Luiz Corrêa, nos dois municípios. E no dia 31 a gente sai para uma barreirinha ao Lenço Armaranhense. Durante a competição, três estados do Nordeste estarão envolvidos. Será Piauí e Maranhão. Mas participando do roteiro nós temos mais de 24 estados brasileiros presentes e delegações do exterior. Então só para você ter uma ideia, está uma equipe aí escrita de 25 pilotos de São Paulo. Então é um evento que ele tem uma abrangência da sua realização regional. O resultado entre os estados são as paisagens e com belas rotas para que os pilotos possam desfrutar. No primeiro dia a gente vai ter trilhas separadas. Os carros vão andar por um lado, mais pela praia. E as motos vão andar mais pelo sertão pegando mais serra. A partir do segundo dia as motos vão pelo sertão. Os carros vão mais pela direita e os carros e as motos vão para o Cocal dos Alves, Cocal da Estação, pelo Piauí. E se encontram no provoado Brejimpa, no Ecamurupim, no Escorreio e Parnaíba. No terceiro dia o roteiro é praticamente igual. E no quarto dia a gente tem uma prova onde os primeiros 100 quilômetros vão ser diferenciados para as duas categorias. E os últimos 100 quilômetros vão ser iguais. Além das trilhas, o Rally será pior de 2014 e contará com uma novidade. Será a modalidade de turismo, aonde você poderá levar a sua amada. Se você tem a sua moto grande, aquela moto de grande cilindrada e quer ir com a patroa, com a namorada, ou quer ir sozinho pelo asfalto, mas vendo, curtindo aonde a prova vai passar, onde você quer ver pedaços da prova da competição, nós temos hoje essa categoria chamada de mototurismo, especialmente criada para os amantes de motocicletas que queiram participar pelo asfalto. Principalmente se você for participar numa moto Honda, né? Então é melhor ainda, você passa aí na Jotau e pega a sua moto Honda ainda. Os Rallys Pior Será e Será Pior completam 27 anos de muita emoção, adrenalina e várias histórias para contar. Tchau, tchau.